O Tribunal de Contas da União é composto por nove ministros. Eles são os responsáveis pelo julgamento de todos os processos de fiscalização realizados pelo Tribunal. A Constituição Federal determina que um ministro do TCU tenha pelo menos 35 anos, ótima reputação e profundos conhecimentos econômicos e jurídicos. O ministro deve ter também pelo menos 10 anos de experiência em relação com a administração pública. Dos nove ministros, o Congresso Nacional pode indicar seis, três pela Câmara dos Deputados e três pelo Senado Federal. O presidente da República indica os outros três, um de livre escolha do presidente e os outros dois alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal. O ministro do Tribunal de Contas da União, ele necessita juntar toda a técnica que é exigida para ocupar esta função e a sensibilidade para os problemas sociais e entender que por trás dos autos do processo existem vidas que merecem ser tratadas com dignidade e respeito. Os ministros do TCU devem atuar com ética e independência, sempre com o objetivo de zelar pela correta aplicação do dinheiro federal e buscando contribuir para o aperfeiçoamento da administração pública. TCU – Fiscalização a Serviço da Sociedade T милли depression TCU – Fiscalização a Serviço da Sociedade TCU – Fiscalização a Serviço da Sociedade